A cena da vida, a parede deste prédio antigo, bota novas cores no cinzento bairro do Chelsea, em Nova York, e mexe com a imaginação de quem passa por aqui. Dá vontade de dar um beijo daqueles. Os traços agora recebem os retoques do artista Eduardo Cobra. Foi das mãos e da mente dele que saiu O Beijo Está No Ar. A releitura da famosa foto que retratou a celebração do fim da Segunda Guerra Mundial, tirada na Times Square, em 1945. A gente acabou vindo para cá e pintando primeiramente a parte de baixo do muro. A ideia não era nem pintar a parte de cima. E depois a gente acabou agregando essa parte de cima do mural. Hoje o local é um dos atrativos para quem passa pelo High Line, um parque elevado no meio da cidade. É de lá que se pode ter a melhor vista do mural. Ver um artista brasileiro aqui no High Line, em Nova York, para a gente é um orgulho. Cobra pintou a parede há dois anos e esta é a primeira vez que volta para ver o trabalho. Para mim foi emocionante ver a repercussão que esse trabalho continua tendo. Em cerca de dois meses, Cobra vai visitar cinco países, como a Polônia, que já exibe um dos novos trabalhos. E tem novidade aqui em Nova York também. Um outro espaço como este, só que no bairro do Brooklyn, irá receber os traços do artista. Nós estamos ali buscando um espaço. Na realidade tem uma galeria que nos convidou a fazer um mural ali na saída de uma estação de metrô. Ah, e teve ainda o lançamento de uma coleção de garrafas d'água. Pois é, a arte de rua deste paulistano tem espaço também fora das calçadas. Vão ser 400 milhões de latas vendidas em cerca de 100 países. De Nova York, Marcelo Medeiros para o RedeTV News.